Bola nos pés e uma vida cheia de sonhos. É, tá bom, mas no Vila Nova. No Vila Nova é o grande sonho, no Corinthians também. É bom jogar, emagrecer. Se divertir. Sim. Os meninos são alunos de futsal da ONG Mais Ação. As aulas são realizadas nesse ginásio no setor Novo Horizonte. Antes eu era mais indiscutada, era custoso. Aí eu comecei a jogar bola e fiquei mais quente. O projeto tem 15 anos e atende cerca de 500 alunos de Goiânia e Aparecida. Aqui nessa salinha, olha só, a coleção de troféus, tem medalhas também de várias competições que eles já participaram. Agora, é muito gostoso ver esse resultado aqui. Claro que eles não vão em busca apenas de vitórias, de ganhar. Mas também de trocar conhecimento. Porque olha só, Douglas, essa bandeirinha aqui, olha, os meninos jogaram com o pessoal do Atlético de Madrid, da Espanha. Aqui também, olha só, o pessoal da Angola. Isso é o mais gostoso nessa troca de conhecimento também dos meninos. Essa troca de conhecimento, de cultura, né? Que nem eu estava te dizendo, o pessoal da Angola é um pessoal mais carismático que a gente conheceu no Mundial. É a Go Cup. É um Mundial realizado aqui no estado de Goiás e é o principal evento de criança do Brasil. Alessandro é o professor dessa meninada. Nenhum real é cobrado para fazer as aulas e ao final de cada treino ainda tem lanche. Rossimara traz os filhos Davi e Micaele todos os dias e diz que muita coisa melhorou depois que eles entraram para o futsal. O Davi, ele desenvolveu muito, aprendeu a dibrar, emagreceu bastante. A Micaele também. A Micaele, principalmente, que ela emagreceu. Davi Henry já tem até nome e pinta de jogador. Mas se engana quem pensa que o menino se inspira no ex-atleta francês Thierry Henry. O Salah, ele é por causa que ele joga no Liverpool, ele joga no Egito. Eu quero jogar nesses dois times. A irmã, que antes vinha apenas assistir aos treinos, acabou também indo parar na quadra. Quem te incentivou a jogar futebol? De onde surgiu essa ideia? Meu pai. Cleuma faz questão de acompanhar o filho nos treinos e campeonatos e conta como o esporte fez bem para a vida do filho. Ele tem mais agilidade, ele é bem ágil com tudo que ele faz, com bola, com brincar mesmo, com os coleguinhas. Para Alessandro, alimentar o sonho desses meninos é importante, mas existe algo ainda mais valioso. Nossa, é um prazer, eu faço com gratidão. Eu trabalho 15 horas aqui e não tenho coragem de trabalhar 3 horas em uma outra função. Eu trabalho 15 horas aqui e não tenho coragem de trabalhar 3 horas em uma outra função. Eu trabalho 15 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 horas em uma outra função. Obrigado.